Então, esse é o Papo de Forró entre Mulheres. Nós somos as integrantes do Trio Bez de Moça. E esse faz parte, é uma contrapartida do projeto do edital de fomento ao forró do ano 2020, onde a gente gravou o CD novo do Trio Bez de Moça. E vamos ter os shows, fizemos o primeiro show de lançamento, ainda vamos ter mais dois shows e mais dois Papos de Forró também. Então, esse aqui é o primeiro Papo de Forró desse projeto que a gente vai fazer. E, claro, a gente vai bater um papo aqui, bem feminino, a feminilidade aí no forró. Vamos levantar aqui alguns pontos. E eu estou aqui, eu, Juliana Lima, estou aqui acompanhada da Bia Ramos e da Bia Causa Vara. Olá! Então, estão preparadas, meninas? Claro! Então, vamos começar? Bora lá! Conta aqui pra gente, Ju. Quem é Juliana Lima? Que pergunta difícil, né? Mas a Juliana Lima é uma cantora, compositora, instrumentista, produtora cultural, mas, principalmente, uma mulher apaixonada pela música. Desde a minha infância, eu sempre fui muito ligada à música. Minha família é muito musical, meu pai, meus tios, meus primos. Aí, quando a gente sempre se reúne, a gente brinca que nem conversa, a gente toca e canta. Então, eu cresci nesse ambiente. Então, com 10 anos de idade, comecei a estudar órgão popular e violão autodidata. E, desde então, comecei a minha saga na música, fazendo música, já com 10 anos. Aí, com 13 anos, gravei o primeiro disco, autoral, né? Naquela época, isso foi muito bacana. Foi meu primeiro contato com estúdio, com produção, com gravação. E aí, isso fez eu me apaixonar mais ainda por esse universo, que eu já percebi ali naquele momento que não tinha muitas mulheres, né? Em estúdio, produzindo. E, depois, eu gravei outros discos da carreira solo. E desenvolvi uma carreira de MPB, né? De cantora de MPB, tocando também os instrumentos. E aí, há 7 anos, uma grande amiga ia fazer uma festa junina e queria um trio de mulheres para fazer o show da festa junina. E falou, ai, queria tanto trio, você podia tocar, né? Falei, nossa, a ideia é incrível, mas eu não tenho esse trio, né? Ela, então, você monte para fazer o show. E assim nasceu o Beijo de Moça, que é o nosso projeto de Forro Pé de Serra, há 7 anos. E, hoje, a gente tem uma nova formação, né? Que são vocês. E, há 7 anos, além da MPB, né? Da carreira solo, eu tenho também esse projeto lindo que empodera nós mulheres, né? Que temos mulheres não só cantando como intérpretes, mas também como instrumentistas, também tem a parte da produção. Essa é a Juliana Lima. Bom, agora, eu vou passar essa pergunta aqui para a minha amiga Bia Ramos. Quem é a Bia Ramos? Eu também acho que é uma pergunta completamente difícil. Porque, às vezes, né, a questão de autoconhecimento e tudo mais acaba pegando um pouquinho, mas eu me identifico muito com as palavras da Ju e também com o que eu conheço da Bia, nós como um trio, nós como mulheres, né? E a Bia Ramos é uma mulher apaixonada por música. A música rege a minha vida, né? Desde muito pequena, que eu me apaixonei por música e os meus pais e minha irmã sempre foram mais artes plásticas, né? Então, eu acabei indo por um caminho um pouco diferente ali, né? Mas eu amo música há muito tempo. Eu quis desenvolver isso como profissão, né? Me graduei em música, em licenciatura. Já toquei bastante percussão, porque é a minha paixão maior dentro da música. Mas também amo cantar, então eu cantei em coral e tudo mais. E dentro do Forró Pé de Serra, a minha grande inspiração é o meu avô, Isaías. Ele é da Bahia, né? Os meus avós são da Bahia. Minha mãe também nasceu na Bahia. E eu morei por quatro anos lá. Então, eu tive uma ligação muito forte com os meus avós aí durante esses quatro anos. E nós tivemos, assim, alguns momentos musicais, né? Meu avô, também assim como a Ju, é sanfoneiro. Ele também é violonista, né? E ele toca um pouco de percussão também. Autodidata, eles viviam uma vida muito simples. Então, é uma grande inspiração pra mim. E é uma honra estar com vocês, meninas. Não só hoje, como sempre. Fazendo esse trabalho incrível e levando forró pras pessoas. E, principalmente, né? Representando as mulheres nesse trabalho. E é isso. Bia, o que você me falou desdobrou uma coisa. Eu já sei, mas eu quero que você conte pro pessoal de que lugar da Bahia você tá falando. Onde você morou lá, quando você esteve no Nordeste? Certo. Eu morei em Seabra, né? Que dizem... É a capital da Chapada Diamantina, né? A Chapada Diamantina, o parque ecológico é imenso, né? São vários povoados, várias cidadezinhas ali dentro da Chapada. E aí, eles consideram Seabra como a capital, porque é uma das maiores cidades ali, né? E tem a parte comercial bastante aguçada e tudo mais. E aí, os meus avós, eles são de um povoado chamado Fazenda Malhada, né? Que aí ficam poucos quilômetros ali da cidade de Seabra. Muito bem. É um lugar lindo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Tive o privilégio aí de conhecer em 2017 a Chapada Diamantina e pretendo voltar em breve, que é incrível. Volte. Muito bom. E eu quero saber agora da nossa amiga Bia. Bia, quem é Bia Calzavara? Olá. Primeiramente, né? Bia Calzavara. Bianca Calzavara. Lembrar, né? Bianca e Beatriz. Senão dá uma confundida. Bianca é uma mulher extremamente sonhadora, determinada, né? Mãe, tem várias pessoas guardadas aqui dentro e que a arte faz expressar. E ela fez até eu, na verdade, entender os meus sentimentos. A arte, ela faz eu colocar pra fora tudo aquilo que eu tenho guardado. Me apaixonei desde criança. Sempre sonhei em cantar. Mas tive um envolvimento muito grande na dança. Eu entrei, comecei com tudo isso dentro da dança e me apaixonei pelo forró. E aí que eu comecei a aprender os instrumentos, comecei a procurar aprender mais sobre o forró também, porque não tenho, né, ninguém na família, assim, nordestina. Não escutava muito em casa também. E fui buscar mais conhecimentos e me reencontrei. É muito gratificante. E voltando a falar de mim, é muito importante também dizer que na música eu estou iniciando desde o ano passado, né? Faz pouco tempo que eu estou na música. E é muito importante falar que nós conseguimos, né, independente de ter me tornado mãe, não tão cedo, mas tem todos os empecilhos, né, que colocam diante da mãe. E hoje estar aqui e levar esse empoderamento para outras mulheres é muito importante para mim. Com certeza, Bia. Maravilhosa. E vamos lá, continuar de perguntas, que eu vou passar novamente para a Ju. Quem são as suas referências femininas no forró, Juliana? Olha, e eu tenho o privilégio de conhecer algumas delas, né, pessoalmente. Mas as grandes referências, eu me lembro que em meados lá dos anos 2000, né, quando bateu aquela onda de forró pé de serra na cidade de São Paulo, é que surgiram aquelas bandas, né, as bandas universitárias, né, o Fala Mansa, Bichos de Pé, Rasta Pé. Eu me apaixonei por uma voz feminina que eu encontrei ali, que é a querida, maravilhosa Janaína Pereira. E por muitos anos, né, fazendo shows na noite, o pessoal pedia a música dela, eu cantava. E desde então ela é uma grande referência para mim. Tive o prazer de conhecê-la, hoje é uma amiga querida, participou do CD do trio Beijo de Moça. E é uma mulher que abriu muito caminho para nós, né. Se hoje ainda é um pouco difícil, na época dela, que ela começou, era muito mais, né. E com certeza é uma referência para mim. Tem a nossa querida rainha do forró, Anastácia, também, maravilhosa, está com 81 anos, gente. E está em, a todo vapor aí, em atividades, gravando disco, fazendo show. É um grande exemplo, sempre foi. É uma grande compositora, né. Tanto a Janaína quanto a Anastácia, elas têm o eu lírico feminino nas músicas, né, que faz com que a gente possa se empoderar e se identificar também, né. E a maravilhosa, a grande Elba Ramalho, né, que tem toda essa projeção, sempre foi uma grande referência para mim também. Tive o prazer de, em 2019, subir no palco com a Elba, cantar com a Elba. E foi a realização de um sonho, né, porque ela realmente é extraordinária. Nossa querida Liv Moraes, que é o legado do nosso maravilhoso Dominguinhos, que era um homem muito genial e de coração nobre. E acho que ele passou tudo isso para a filha, né, para a Liv. Liv tem toda uma humildade e tem um legado muito importante aí para passar para todos nós, né. Já somos uma geração. Então, essas mulheres me influenciaram muito. E, claro, né, tem a Marinês, né, que não tem o que falar, né, que tem, que abriu muitas portas também, que precisa ser mais conhecida, que é um absurdo, né, como o pessoal do forró, todo mundo conhece. Mas você fala com alguém que não é do forró, não é todo mundo que conhece. Mas tem uma obra incrível. Tem a Cecel, né, esposa do Antônio Barros, que tem tantas composições que a gente canta e nem sabe que ela compôs, né. Então tem muita mulher aí maravilhosa que abriu os caminhos para nós e que me influenciaram e ainda influenciam muito. Bom, agora eu vou passar essa bola aí para a Bia Ramos. E para você, Bia, quem são suas referências femininas no forró? Bom, para mim, eu faço muito das palavras da Ju as minhas, né, porque eu pude conhecer, né, de longe, conhecer o trabalho e conhecer também pessoalmente por conta da Ju, né. Então, eu acredito também, desde que eu era ali pequena e tudo mais, eu e a minha irmã gostávamos muito de ouvir aquela música do Bicho de Pé, né, na voz da Janaína Pereira. E eu pegava a minha irmã, ou ela me pegava, a gente dançava forró na sala, ou quando tinha algum aniversário e tocava música, a gente ia, dançava, dançava. Então, eu já achava isso muito maravilhoso. Mas foi quando eu comecei a tocar com a Ju que eu fiquei ali tremendo, meu Deus do céu, eu estava do lado, né, um lado, do meu lado, Neide Garapé, aí, Juliana Lima, que também é uma grande referência no forró, né, como sanfoneira, como cantora, também como compositora, né. E eu acho que de todas as pessoas aí que a Ju falou, eu tenho um grande, assim, um grande carinho pela Janaína Pereira, pela Livi, que a gente pôde conhecer, né, nesse trabalho incrível do CD, da gravação do CD, da live e tudo mais. E também a Anastácia. Nossa, eu acho que a Anastácia, para o nosso forró mesmo, nossa, a representatividade que essa mulher passa, não só como cantora, mas como compositora, né, gente, de tantas músicas maravilhosas que a gente escuta, às vezes, a vida inteira, e a gente não sabe, né, que ela fez parte da composição completamente ou parcialmente, né. Então, e o Triu Beijo de Moça também é uma referência para mim. Mesmo antes, né, da gente estar nessa nova formação, né, quando eu estava ali entrando, eu já escutei e tudo mais, e eu tenho a certeza da importância, né, que é passar isso para outras mulheres, para meninas aí que estão crescendo, né. Então, eu fico muito, muito, muito feliz. Com todas essas referências, a gente tem que aplaudir aí essas mulheres no forró. E aí, Bi, aí para você, quem são suas referências femininas dentro do forró? Ai, gente, a primeira música que eu ouvi, que eu dancei, foi Feira de Mangáio, e aquela voz maravilhosa de Clara Nunes, né, ficou gravada aqui, eu sou apaixonada por ela, em outros ritmos, mas a Feira de Mangáio ficou gravada, porque toda aquela mistura boa, né, e é muita referência, é muito brasileira, né. Porém, Janaína Pereira, gente, não tem como não falar. É umânime, né, maravilhosa, e um beijo para você. Eu lembro que eu era muito nova, eu fui no show dela, e fiquei lá na frente, assim, alucinada, que estava vendo aquela mulher, eu apontei para ela e falei, eu vou ser igual você, quando eu crescer. e estou aqui, fez uma participação com a gente, é muito incrível isso, né. E fora as outras, Juliana também, que abre todo esse caminho para mulheres, sempre incentivando mulheres, é muito importante. Kelly Marques, também não posso esquecer da minha querida Kelly. Bando de ré, ela é maravilhosa. Ela incentiva todos os dias, ela é incrível, vou deixar um beijo enorme para ela, porque também é outra, empondera mulheres, incentiva o tempo inteiro, e Anastácia, enfim, todas essas que vocês já... É muita mulher maravilhosa, né, já colocaram aí. Verdade, graças a Deus. Gente, eu esqueci de falar, alguém que eu não podia, então eu vou me retratar aqui, maravilhosa Bernadette França, que também tem um trabalho incrível, canta demais, tem todo um cuidado com o repertório, enfim, que isso faça, né, que realmente a gente tem boas referências, e que a gente... Porque tem que renovar, né, tem que vir as novas, tem que... Isso tem que incentivar as mulheres que estão em casa, estão assistindo, que querem tocar, cantar, a ocupar esse lugar, né. Exatamente, precisamos mais, né, abrir mais, dar mais espaço para nós. Com certeza. E continuando, vamos falar um pouquinho de como começou a sua história com a música, Ju. Eita, a história é longa, mas vou tentar resumir, tá bom, gente? Então, meu pai toca violão desde os 16 anos de idade, né, então antes de eu nascer ele já tocava, ele trabalhou, foi rode de uma banda de baile, molecão lá, o cara gostou dele, e foi ensinar ele a tocar violão, e aí meu pai casou cedo, com 20 anos, e eles contam, né, meu pai e minha mãe contam que quando ele chegava em casa, do trabalho, assim, ele pegava o violão, começava a tocar, e eu começava a pular na barriga da minha mãe, porque eu ficava quietinha o dia inteiro, mas quando ele pegava o violão, eu já despertava, né, então ali já tinha uma identificação. Cresci, né, desde as minhas primeiras lembranças, ouvindo meu pai tocar, e encontrando a família, e era aquela cantoria, todo mundo cantava, do pequeno ao idoso. Então, isso sempre foi muito natural, eu nem lembro quando eu comecei a cantar, e quando eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu já cresci fazendo, né, só que eu falava pro meu pai, pai, quero tocar o violão, eu queria tocar o violão, só que ele falava, quando você crescer um pouco mais, eu te ensino, acho que isso foi bom, porque me instigava, quanto mais ele falava isso, mais eu queria aprender. E aí, quando eu fiz 10 anos, tinha uma escolinha de música na rua de casa, minha mãe me matriculou na escola, e aí eu fui estudar, não era violão, era piano. Aí fui fazer uma aula de piano, a professora acabou me colocando no órgão, me formei em órgão popular, mas eu fazia as aulas, e aí eu chegava em casa, eu tocava o violão. Porque aí, meu pai tinha o violão, tinha as revistinhas, na época não tinha internet, então eu ficava vasculhando as revistinhas pra achar músicas que eu conhecia, e tentando tocar. Então, quando eu me dei conta, eu tava tocando órgão, e violão. E aí, como eu já fazia uns versinhos, desde os 7, 8 anos, quando eu me alfabetizei, aí saíram as primeiras músicas, comecei a compor música, 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 e com uns 12 anos de idade, algumas vizinhas bateram lá na porta de casa querendo fazer aula de música, eu falava, gente, não sei nada, não, ensina o que você sabe mesmo. Aí eu comecei a dar aula de violão pra essas vizinhas. E com 13 anos, a gente montou uma banda na escola, eu fiz uma apresentação, foi tão legal que a diretora pediu pra repetir a apresentação, dali eu saí com um convite pra banda, com um convite pra participar de entrevista em rádio, e quando eu cheguei na rádio, fiz a entrevista, como eu já tinha as músicas, eu falei pro diretor da rádio que eu queria gravar as músicas. Ele me passou o contato de um produtor, um dono de um estúdio, fui para lá, fiz uma primeira demozinha com as músicas, eu lembro que eu não tinha nem dinheiro pra pagar a demo. Aí eu chamei um amigo, ele tocou comigo, aí nós rachamos a demo, fizemos a demo, o cara, o produtor lá olhou e falou, são suas as músicas? Eu falei, sim. Gostei das músicas, vou mostrar pra um produtor amigo meu que tá querendo achar um artista pra produzir. Daí um mês, eles ligam lá na casa dos meus pais falando pra eu voltar pro estúdio que o cara queria fazer uma reunião comigo. Eu fiz a reunião com 13 anos, gente, sozinha, cheguei lá no estúdio, fiz a reunião e fechei de gravar o disco. Aí gravei o disco e aí foi, né? Sempre os amigos, os amigos, sempre chamando pra festinha, não podia chegar sem o violão, tinha que chegar com o instrumento pra fazer a festa. Aí logo, assim, com 15, 16 anos, o pessoal começou a contratar pra festa, aí eu fazia uma festinha aqui, outra ali. E aí depois fui, abri uma escolinha de música perto de casa, de bairro também, e aí dei aula por muitos anos lá, aí fui fazer faculdade, fiz musicoterapia, mas sempre o palco me chamava, sempre o palco me chamava, né? Aí na época da faculdade, eu fiz muito show, né? Fazia de final de semana que estudava à noite, e quando terminou a faculdade mesmo, eu já tinha gravado uns três discos nessa brincadeira, falei, vou me jogar na noite, eu tô até hoje, gente. Me joguei, não voltei mais, né? E uma vida dedicada à música, né, gente? Essa que é a verdade. Bom, agora, eu queria fazer essa mesma pergunta pra Bia Ramos. Como começou essa história com a música, com a arte, Bia? Ah, é muito nova, né? Primeiro que eu nasci numa família de artistas, né? Meus pais são, como eu falei, eles estão nas artes plásticas, né? E, na realidade, meu pai, ele fazia pintura em tela, fazia desenho realista, minha irmã também gostava muito ali, né? De desenhar e tudo mais. Desde bem pequenininha, sete anos, ela tava na aula de desenho, já fazia tudo. Só que assim, eu gostava muito de desenhar e outras coisas, mas eu gostava muito mais de música. E aí, como eu disse, eu tinha influências ali na minha família, principalmente nos meus avós, tanto na minha avó paterna, né? A avó Cecília, quanto meu avô Isaías ali e a minha avó também. Tava ali sempre junto, né? E tudo mais. E isso que me... Eu acho que foi a primeira chama, sabe? O primeiro... E aí, depois, a minha mãe, ela começou a levar a gente numa igreja evangélica. E aí, nessa igreja, a gente começou a ver a banda, né? E tudo mais. Minha irmã não dava assim tanta bola, mas eu olhava e eu ficava encantada, né? E aí, a gente foi pra Bahia e a gente foi pra uma igreja um pouco menor. E aí, nessa igreja um pouco menor, dava pra ver tudo de muito perto, né, gente? Então, todos os instrumentos, eu ficava assim, olhando. E aí, tinha um irmão da igreja, né? Um moço que tocava e cantava. Ao mesmo tempo, ele tocava bateria. E ele tocava muito bem. E aí, eu comecei a pegar, né? Eu comecei a pegar a parte rítmica. Então, eu levava isso pra casa. E aí, eu ia batucar nas panelas. Eu pegava livro, ia batucar. Minha irmã cantava e eu lá batucando. Então, eu já comecei a minha vida como percussionista muito nova, né? Mas, com 14 anos, que foi quando eu consegui, né? Pelo Projeto Guri, eu consegui fazer as aulas de percussão. E aí, eu fiz percussão, canto e coral, né? E fiz também teoria musical. E ainda, nossa, nunca mais saí. Guaju! Deslanchou, né, Vila? Comecei, nunca mais parei. E aí, fiz a faculdade, me graduei em licenciatura. Eu tive, nossa, experiências maravilhosas. No grupo de percussão, na orquestra, né? Na banda sinfônica, no coral e tudo mais. Realizei muitos sonhos, né? E esse sonho é um deles, né? Gravar ali, né, o CD. Gravar o CD com vocês, né? E tá tocando e cantando ao mesmo tempo. Gente, foi assim que começou. Pensa só, né? Foi assim que começou. Lá na igrejinha, eu vendo o baterista tocando e cantando ao mesmo tempo. E, nossa, eu agradeço muito, assim. Todas as pessoas que me incentivaram bastante. Eu fico muito, muito feliz. Bia, causa, vá. Como é que começou aí a sua vida com a música, com as artes? Olha, bem novinha também. Meu sonho, desde muito novinha, era cantar e tocar. Queria muito, muito, muito. Mas a projeção dos meus pais, como eu dançava muito, era eu dançar. Então, me colocaram no balé, em várias danças e no teatro também. Quando eu entrava no Centro Cultural, eu via o pessoal fazendo aula de canto e de instrumentos. Várias coisas de música e eu queria fazer aquilo. Mas estava lá eu dançando, inspirando arte de outras formas também. Eu sempre digo que eu inspiro arte o tempo inteiro. Qualquer fase, em qualquer lugar que eu vou, tem alguma coisa artística em mim ali falando mais alto. E a música, eu sou apaixonada, desde muito nova. E meu pai, ele já teve um bloco de rua, de carnaval. E foi lá que eu comecei, que eu aprendi a tocar os instrumentos de percursão. E aí foi mais pra frente, porque na verdade eu não poderia, né? Não deixava eu tocar ali junto, porque eu queria estar na bateria. Mas, como dançava, tinha que estar lá na frente dançando, enfim. Mas continuei com essa vontade. Todo mundo que tocava, eu ia lá, pedia pra me ensinar. Eu sempre ficava de olho, tentava fazer sozinha. Tentava cantar o tempo inteiro. E até que eu descobri o forró, aí eu comecei, aprendi a tocar algumas coisas do forró. Dei uma distanciada um tempo da arte, assim, tipo, um bastante tempo, até acho que uns 10 anos. Parei de fazer tudo, tanto a dança, quanto os desenhos, quanto tudo. Dei uma parada mesmo. E retomei agora no forró do Provolone. Tava lá brincando, ano retrasado. E aí um conhecido viu eu tocando e me chamou pra fazer parte do trio dele. Mesmo com a insegurança, eu fui. E aí ele me ensinou mais, né? Começou a me dar aula, tudo. E aí, agora estou aqui com a Ju, que também me deu essa oportunidade, né? O ano passado, e foi muito importante pra mim. Na verdade, o universo nos uniu, né, gente? Eu tava pedindo pessoas, né, pra fazer parte desse projeto que eu gosto tanto, que eu amo, né? Que é o Beijo de Moço. Pessoas que tivessem vontade, né, de vestir a camisa, de fazer acontecer. E eu acredito muito que Deus interviu e mandou vocês, gente. Vocês são incríveis, maravilhosos. Sou muito grata de tê-las encontrado. E vamos lá, né, continuar. Quais são os maiores desafios que você enfrenta na sua carreira artística, Ju? Por ser mulher. Esse é um ponto um pouquinho delicado, né? Porque... Porque... Tá mudando? Tá? Desculpa, gente, só pra... Então, o que acontece, né? Acho que só o fato de ser mulher, às vezes as pessoas falam... Ah, mas vocês militam muito. Mas se não precisasse militar, a gente não faria nada, né? Mas se a gente milita, porque precisa, né? Porque a sociedade brasileira é patriarca, né? É machista. Então, a gente enfrenta nas pequenas coisas muitos desafios. E na música não é diferente, né? Eu, quando eu ia pro estúdio, quando eu era adolescente, eu ficava curiosa, querendo saber as coisas, saber o nome dos equipamentos, saber pra que servia. E ninguém me dava bola. Tipo, eu cheguei a ouvir. Você já canta, você já compõe e você quer saber mais o quê? Eu escutei isso. Não foi uma vez só. Eu queria saber tudo, gente. Eu queria entender ali o equipamento, pra que servia, pra que tinha tanto microfone diferente, pra que cada um servia. E ali, aquela informação me era um pouco negada. E eu acho que ser mulher influenciava isso. Porque eu não via, assim, das outras partes, com outras pessoas, com outros homens ali presentes, né? Mas, eu já vi muita coisa acontecer, assim, de estar no palco e ter gente que falava assim, ah, bonitas elas são, mas será que cantam e tocam bem? Já ouvi isso. Será que, pra homem, vão dizer isso? Que é bonito, mas será que toca bem? Não vai dizer, né? Porque a sociedade tem essa coisa intrínseca, né? Mas eu não sou uma pessoa de mimimi. Eu sou uma mulher muito prática, né? Então, eu, apesar de, em alguns momentos, ver várias situações acontecerem, né? Perceber ali o machismo, mesmo que sutil, eu sempre mostrei a que vim, né? Sempre procurei fazer meu trabalho bem feito, pra que as pessoas me admirassem, não por ser mulher ou homem, mas por ter um trabalho bem feito. Acho que isso acaba com qualquer argumento, né? Então, sempre busquei esse respeito pela qualidade do que eu faço. E não pelo meu gênero. Acho que homens e mulheres deveriam ter, sim, os mesmos espaços, os mesmos direitos e deveres. Não é assim que acontece, mas é assim que eu gostaria que fosse. Não é isso. Bom, agora eu vou fazer essa pergunta pra você, Bia. Quais são os maiores desafios que você já enfrentou na sua carreira artística, musical, por ser mulher? Caramba, hein? Pois é, pessoal. Eu também, hein? Nossa. Algumas vezes, né, a gente acaba sendo surpreendida. A gente sabe o que acontece, mas principalmente por eu crescer sendo uma percussionista, eu já passei por algumas situações, né? Primeiro que eu tinha muita insegurança, porque eu era muito barrada, né, pra tocar bateria. Então, eu demorei sete anos pra tocar bateria. Tanto pela minha insegurança por saber que, ah, a gente escuta aqui, que a bateria, ah, só os meninos vão tocar bateria. Na igreja, quem toca bateria são os meninos. E aí, nunca tem um espaço ali pra você, né? Nunca tem. Só que aí é engraçado, né? Depois que eu comecei a tocar bateria, aí eu falava pra ela, tipo, eventualmente eu falava, ah, eu toco bateria. Você toca, aí a pessoa vinha, assim, eu quero ver. Gente, mas por quê? Porque é mais raro, né? Exato. Não é um lugar tão ocupado. Mas aí tinha também aquelas pessoas que chegavam, né, e tudo mais. Mas homens, né, normalmente, falavam, ah, mas eu quero te ver, tocando bateria, que não sei o que lá, tipo, com um olhar esquisito, sabe? E eu, eu toco bateria como qualquer outra pessoa, sabe? Então... Aquele lance, tem pegada, né? Será que tem pegada, né? Gente, era uma coisa bem, bem esquisita. Mas, assim, tanto a questão de ocupar espaços, que eu senti mais dificuldade mesmo, né? Na faculdade foi algo muito maravilhoso, porque eu encontrei um professor que, né, me acolheu muito bem, que me tratava com qualquer outra pessoa ali, e que era isso que eu queria, gente. Eu só tava querendo estudar, né? E fazer a minha parte ali, né, como musicista e como cantora, né, no caso, em coral. Mas, como na percussão é mais difícil a gente encontrar mulheres, às vezes a gente acaba sofrendo, né? Um colega, que é percussonista também, acaba falando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, tipo, te menosprezando, ou te colocando pra baixo, porque você é mulher. Não tem, não tem, né? Você se esforça ali o mesmo tanto, se fechar os olhos, você não sabe quem que é a mulher, quem que é o homem tocando ali, né? Você sabe ali quem tá tocando, né? O que tá soando bem ou não. Mas não dá pra saber. Então, sempre tem. Eu acho que nesse meio, sempre vai ter aí. E eu queria saber da Bia também, que também é percussonista. Quais foram e são, né, as suas maiores dificuldades, né, na carreira artística, musical, por ser mulher? Ai, desde sempre, né? Desde novinha, eu enfrento aí uma dificuldade bem grande. Porque quando eu aprendi a tocar com o meu pai lá na escola de bateria, eu queria tocar surdo. Eu sou apaixonada. E aí eu falava, não, você leva o surdo pra mim e eu vou tocando. Porque a pessoa podia carregar pra mim, né, e eu tocar. E teve uma pessoa, um único homem que eu aceitou, que era o mestre de bateria. Ele acreditou horrores, porque eu toquei muito bem e ajudei ele a ensinar as outras pessoas a tocar. E aí, acho que juntou um monte de homens e falou, imagina, ela não vai segurar até o final. Eu fiquei muito brava, porque sempre fui muito briguenta, né, bem feminista. E aí eu briguei com todo mundo, mas enfim, não deu certo, não toquei o tal do surdo. Dei uma desistida aí e a minha projeção também pequena, que eu brigava ali com eles, é que quando eu crescesse, eu ia ter um grupo de mulheres, só mulheres. E eles falavam pra mim que seria impossível, que não teria tantas mulheres tocando, que não tinha. Tá vendo? E a vontade de tocar pandeiro. E aí, já escutei, né, pequena ali, mas nossa, a mão da mulher é tão delicada. Imagina que vocês vão bater num pandeiro. Falei, querido. Não é bem assim. Não é, mas na época também era muito pequena e pra responder a altura, né, não tinha diálogo. E isso foi apagando em mim, sabe, aquela coisa. Mas não morre, né, a gente vai estudando, tentando se... Achando o nosso espaço, se posicionando de formas diferentes e buscando o sonho, né. Porque foi um sonho desde sempre. Mas ainda tem aí uns empecilhos, sou mãe, né. Tem toda vez uma pergunta, se eu tô tocando em algum lugar, a primeira pergunta que fazem, nossa, suas filhas ficaram onde? Eu acho isso incrível. Como se a mãe não pudesse ter profissão, né. Não pudesse ter profissão em nada, na verdade. Porque às vezes tem amigos comigo, músicos, que ninguém sabe que tem filhos. Ninguém pergunta, né. Ninguém pergunta pra um homem. Pros homens, né. Ninguém pergunta pro homem, e seu filho ficou com quem? Pra você vir trabalhar ou pra você ir se divertir, enfim, fazer o que você quiser. Ninguém pergunta, ninguém sabe. Mas quando você é uma mulher, você não esquece, não é mais Bianca. Você é julgada, né. Não é mais Bianca, você é mãe, então cadê seus filhos? Então ainda existe muito isso, né. Tipo, ah, mas você vai tocar, seus filhos vão ficar onde? Poxa, mas existe o pai. E aí tem todo, tem todo esses empecilhos aí. Por sermos, né. A parte da percussão também tem muitos desafios aí. Já teve gente que perguntou pra mim se eu tocava mesmo a Zabumba ou se só tinha ela pra... Falei, gente, por favor, não emprestar o instrumento porque, ah, você pode estragar, você não sabe tocar, mas você nem viu eu tocando ainda. Então já escutei bastante coisa que a gente, às vezes, infelizmente tem que relevar e depois mostrar, né, pra que a gente veio de fato. Com certeza. Muito bem, meninas. Espero que o pessoal aí de casa estejam curtindo esse nosso bate-papo, né. Que pra gente também é libertador, né, falar de todos esses temas aí que a gente passa no dia a dia. E vocês, mulheres, que estão vendo, né, ouvindo tudo isso, que seja uma inspiração pra vocês, né. Pode ser música ou pode ser qualquer outro desafio que vocês queiram fazer, realizar. É possível. É só se propor, se dedicar, não é verdade? Que todas nós temos o direito de fazer aquilo que a gente quer sendo mãe ou não sendo mãe, né. E vocês, homens, também têm que apoiar mais as mulheres, né. Com certeza. A mulher não é só pra cuidar da casa, dos filhos. Assim como vocês, homens, trabalham fora, nós, mulheres, trabalhamos fora também. Então, acho que nesse ponto a gente tem que ter... É nesse ponto que tem que ter essa parceria, né, de se ajudar em casa e fora também, né. Com certeza. Vamos continuar? Vamos embora. E se você já pudesse deixar um recado para todas as mulheres que estão nos assistindo aqui? Já começou bem, hein. Qual seria? Já complemente, né, o seu recado. Pessoa ansiosa, né. É isso, gente. O meu recado é pra que vocês se inspirem nessa conversa que a gente teve aqui. Que isso se empodere vocês, né. E pra que vocês não deixem ninguém dizer que vocês não são capazes. Que vocês não podem fazer algo pelo seu gênero. Por ser mulher, né. Que vocês possam ir atrás daquilo que vocês desejam, que é aquilo que vocês querem. Aquilo que vai fazer vocês fazerem a diferença no mundo. Eu acho que é muito importante a gente ter forças e apoio também pra fazer tudo isso, né. Porque eu acho que a nossa sociedade, em números, nós somos quase a mesma quantidade de homens e mulheres, né. Mas a gente vai ver no mercado, né, tem muito mais homem trabalhando, muito mais homem ganhando mais dinheiro, né. Que às vezes faz a mesma coisa e a mulher ganha menos e o homem ganha mais. Qual é a lógica disso? Se às vezes a mulher faz até melhor, né, que a mulher é caprichosa. Não que o homem não seja, mas a mulher é mais detalhista nas coisas, né. Então por que tem que ganhar menos? A gente precisa ser, né. Precisa, né. A gente precisa ser pra ter espaço. A gente, então é isso. Então, empoderem-se e vão à luta que vocês vão conquistar o mundo, mulheres. Bom, agora eu vou devolver essa mesma pergunta pra Bia Ramos. Bia, se você pudesse deixar um recado pra todas as mulheres que estão nos assistindo, qual seria? Ah, pra todas as mulheres? Bom, meu recado é bem parecido com o da Ju, mas eu acho que é um recado, é algo que eu falaria pra mim, que eu falaria pras mulheres que estão à minha volta, que eu falaria pra uma mulher que eu acabei de conhecer, pra uma menina que tá crescendo. Sonhe e realize. Faça. É algo muito forte pra mim, pra todas nós mulheres, porque pra gente sonhar é mais difícil, realizar é mais difícil, por conta de que a gente tem que ter uma grande força, uma grande motivação, porque a gente é desencorajada o tempo todo. Mas o que eu quero deixar, né, como recado, é continue sonhando, sabe? Vai em busca do seu propósito, vai em busca do que você sonha, do que você almeja, do que você nasceu pra fazer, sabe? Do que você é apaixonada. Faça, né, por mais que tenham barreiras, não desista por causa do que as pessoas dizem, né? Faça, faça acontecer, brilhe, né? Porque nós temos um brilho maravilhoso, não é mesmo? E eu falo isso como alguém que acreditou e que tá aqui hoje, né? E eu sou muito, muito feliz e grata. Agora é sua vez de dar um recado, Bia, se você pudesse falar, aí, passar um recado pras mulheres, pra todas que estão nos assistindo. Ah, eu vou falar novamente do sonho, né? Acredite no seu sonho. É muito importante a gente acreditar e unir forças, né? A união feminina é importantíssima e a gente precisa cada vez mais estarmos juntas, unidas. E a militância, ela é importante. A gente precisa sempre falar disso, porque ainda existem muitas mulheres que, por medo, acabam deixando de brigar, de lutar por tudo que a gente precisa ainda continuar lutando. A gente ainda não tem aquele espaço, de fato, né? Que a gente precisa sempre estar à frente, sempre ser muito melhor, porque senão a gente perde local. Então, continue acreditando no sonho, não deixe ninguém dizer não, a não ser você mesma, né? Só a gente pode dizer não pra gente mesma. E a vida é isso, né? Sonhar, acreditar e colocar em prática. É isso mesmo, meninas. Olha, vocês que estão aí em casa, vocês acompanharam aqui, um bate-papo de forró do Trio Bez de Moça, né? Pra quem não conhece, nós somos um trio de forró pé de serra de mulheres. Eu, Juliana, faço voz e sanfona. Bia Ramos faz voz e zabumba. Bia Calzavara faz voz e triângulo. E nós estamos aqui pra falar um pouquinho, pra empoderar vocês, mulheres aí em casa, sobre esses temas, né? Da arte, da mulher na arte, na música. E pra contar um pouquinho da gente, né? Vocês podem conectar conosco na rede social, Trio Bez de Moça no Instagram, no Facebook, pra gente se ver, se Deus quiser, em breve, né? Nos shows, nos eventos, que vão gradualmente aí retomando, voltando. E esse pavo de forró, como eu falei lá no início, faz parte da contrapartida do nosso projeto de gravação de CD, que está já em todas as plataformas digitais e que foi fomentado pela primeira lei, o edital de fomento ao forró da cidade de São Paulo. E também foi apoiado pela Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo, gente. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu amei. Eu também. Tô adorando participar disso tudo. É isso aí, gente. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Beijo grande pra todos vocês. Beijo. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí